Estamos aqui com o Alceu Melquides aqui, ele que vai contar uma história hoje aqui pra gente que ele supostamente viu, né, ou não sei se viu, ele disse que viu um fantasma isso no ano de muito tempo atrás, né, bem antigamente e ele vai contar a história aqui pra nós, conta aí pra nós Isso aí foi no ano de 1963, assim que a gente mudou pra aqui, a gente morava na chácara, embaixo e eu todo dia, eu assim pra sete horas, oito horas da noite, eu ia, eu vinha pra rua eu ficava aí na rua, tomando uma cervejinha, chupando picolé nessa sorveteria e aí quando é lá pras dez e meia, onze horas, eu ia embora e ali embaixo da última casa que tinha, era um armazém que tinha lá do Antônio Mineiro e pra frente o cemitério, e era mato, você sai, quando eu fui saindo de dentro da cidade um senhor de, um senhor alto, moreno, chapéu, paletó, gravato, sapato pretinho um senhor bem alto, eu conhecia ele em vida, mas eu não lembrei na hora que fosse ele e aquele senhor me acompanhou, eu deparei comigo, eu converso demais e eu conversando com ele, só que ele não respondia, só eu olhava de lado, assim ele me olhava de lado, ele só te olhava de lado? é, eu me olhava de lado mas você não via a cara dele, não? não, eu via, eu via que ele era um sujeito moreno, rosto comprido era, andando normal andando normal, de pareia comigo, eu conversando com ele só, ele só não respondia nada quando chegou no rumo do portão do cemitério, aí ele desapareceu quando ele desapareceu, as pernas acabou aí eu não tive perna pra correr nem pra andar, eu fui e gritei me vala meu senhor divino pai eterno aí, as pernas firmou, não dei conta de correr, mas dei conta de andar aí fui andando, cheguei no rinho coxete pra entrar pra dentro da chácara passei esse coxete, cheguei, abri a porta e entrei pra dentro mas quem disse que eu dormia? que pra mim foi um pesadelo naquela noite, que aí eu lembrei, eu recordei que era o Zé Madalena e quem que foi o Zé Madalena? Zé Madalena, ele era candidato na época, ele era um político ele candidatou o prefeito, ele e o Vardemarão o Vardemarão no PMDB e ele no PDS, na antiga arena aí, politicamente, eles discutindo políticos, os dois lá embaixo o Zé Madalena tinha um revólver 32 tinha um revólver 32 32, e o Vardemarão tinha um 38 aí, e eles eram compadre um do outro o que que aconteceu? ele discutiu, aí falou assim, o que? você quer saber, vamos acabar com esse trem no tiro? vamos trocar tiro nós dois? vamos acabar com esse trem logo, vamos nessa briga, vamos acabar com isso agora e arrancar dos revólver e trocar um tiro um com o outro peraí, peraí, nós quer falar aqui pra galera aqui que antigamente o pessoal trocava tiro no meio da rua, entendeu? igual ele tá falando a história aqui vai continuar a história pra eles entender isso era no meio da rua no meio da rua, peito a peito um com o outro aí, trocando tiro arrancou de um revólver um, o outro também também tiro o Vardemarão derrubou o Madalena matou ele, porque o revólver dele era 38 e o do Madalena ele atirou o Vardemarão o Vardemarão saiu machucado, levaram ele pro hospital e ele escapou e o Madalena morreu na hora se o revólver do Madalena fosse 38 tinha morrido os dois tinha morrido os dois trocaram tiros-se os dois no meio da rua assim ó é, trocou tiros os dois isso foi em qual ano? isso foi em 63 1963 é, isso aí foi um fato acontecido aí e depois, logo naqueles dias foi que eu vim pra rua quando foi pras 10 e meia, 11 horas da noite eu desci pra ir embora pra casa lá na chave quando eu fui sair na cidade de Trafó aquele senhor me acompanhou a lua clara a lua tava muito clara aí eu olhava assim o senhor moreno chapéuzão, chapéu novo chapéu de lebre paletó, gravata muito bem vestido sapato pretinho e eu conversando com ele só olhava de lado assim mas não me respondia nada quando chegou no rumo do portão do cemitério ele desapareceu quando ele desapareceu minhas pernas acabaram eu não cheguei a cair não mas eu não tive perna pra correr aí eu gritei me vá, meu senhor divino, pai eterno aí minhas pernas firmou eu não dei conta de correr mas fui andando cheguei em casa e isso foi verdade verdade no outro dia minha mãe eu chegava em casa de noite fora de hora ninguém escutava barulho meu eu abria a porta com jeitinho entrava pra dentro deitava na minha cama e dormia e nesse dia eu fiz barulho e não abria a porta aí minha mãe viu que eu tinha chegado aí no outro dia cedo a fome o que aconteceu com você que você chegou você fez um barulhão na porta aí eu contei a história pra ela pois é, meu filho canso te pedir pra você não andar fora de hora ó, isso é perigoso você passa em frente ao cemitério eu passei muito tempo sem passar lá de noite eu tinha de um lado era cerrado os capoeirão do outro lado do lado de baixo da estrada era um lugar era pasto o outro era roça de toco aí eu passava quando eu ia pra rua de noite era o seu lugar de passar eu não passava pela estrada perto do cemitério não eu passava atraiava dentro das roças atraiava com medo com medo de ver o o velho novo é o velho o velho eu fiquei assombradinho de tudo assombradinho pra mim foi um terremoto Deus me perdoa tudo inscrito e como é que faz pra galera se inscrever no canal pra galera se inscrever no nosso canal né é eu não sei se você quiser escrever é verdade isso aí é uma coisa que aconteceu comigo isso aí eu tô contando uma coisa que aconteceu comigo eu sofri demais eu acho que eu não sei não acho que se eu não tivesse gritado o divino pai eterno me ajudar eu acho que eu tinha caído no meio da estrada porque eu não tinha não tive perna pra correr nem pra andar nem pra andar não aí eu chamei pelo divino pai eterno aí minhas pernas firmou eu andei só não dei conta de correr é isso aí então galera se inscreve no nosso canal dá uma força pra nós compartilha o nosso vídeo aí